Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui em Belo Horizonte, na Sociedade Mineira dos Engenheiros. Está aqui do meu lado, meu querido Eduardo Soares. E ele vai falar pra gente um pouquinho, te pedir pra falar da Unicezumar, que é algo que você conhece, a escola que a gente conhece. A gente já conversou aqui com o reitor, com várias pessoas. Eduardo, agora juntou o melhor da educação à distância com o híbrido, né? Boa noite. Como é que é isso? Como é que é a sua participação nessa história? Bom, na verdade, da Unicezumar, a gente tem, vamos dizer, uma amizade de décadas, mas de muitos anos com o professor Wilson, quando a gente fundou em Brasília a Nação, que é a Associação Nacional dos Centros Universitários. E ao longo desses anos a gente acompanha toda a trajetória da Unicezumar em relação à expansão da EAD. E a gente sabe que é uma instituição de muita qualidade, a gente acompanha o trabalho. E agora a gente está diante de um novo momento, que é essa flexibilidade que o governo está possibilitando a educação à distância, né? E eu acho que as instituições de qualidade, como a Unicezumar e outras tantas que estão aí instituídas aqui no Brasil, se souberem aproveitar esse momento, né? E consolidar a EAD com essa qualidade que está sendo possibilitada, né? Você expandir, mas com consistência. Eu acredito que nós vamos conseguir transformar esse momento da EAD em um mais eternizado, né? Mais perene. Ainda agora eu conversava ali com o professor Wilson, dizendo que a gente tem uma expectativa que esse novo momento da EAD não seja simplesmente uma política de governo, mas que se torne uma política de Estado, né? De Estado, de educação. Exatamente. Que não fique aí como um momento ao bel prazer dos nossos governantes de plantão, né? Porque foram muitos anos, né? Para a gente conseguir chegar nesse momento, foram muitos anos de luta e de trabalho, né? Sobretudo das entidades representativas, para que nós conseguíssemos transformar a EAD e dar a ela a credibilidade e o espaço que ela precisa ter, né? Bacana. Agora, a gente está falando ao vivo aqui, professor Eduardo. Sim. Está lá a Adriana, né? Ó, faculdade extra, melhor equipe. O pessoal de Itabira conhece a Unicezumar há pouco mais de um ano. E esse contato foi muito bacana com a cidade de trabalhador. Sim. E a Unicezumar consegue fazer a junção entre a vontade de aprender, o pouco horário, né? E a condição de aprender. Isso é que é interessante. Sim, exatamente. É o que a... Vamos dizer, é a questão da flexibilidade que a educação à distância proporciona, né? Você poder ter os seus encontros com a construção do conhecimento em momentos... em que você tem a disponibilidade e disposição para isso, né? Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? Da educação à distância em relação aos cursos presenciais. Evidentemente, resguardada a qualidade, a gente vai longe, né? Bacana. O setor educacional agradece esse momento, né? E pra gente fechar aqui, Eduardo, que eu conversei com o professor Wilson e reafirmo com você. A qualidade do material humano da Unicezumar, ela é espetacular. Você tem professores, assim, de um gabarito muito grande. E o material também que é oferecido. Tem o material pra M3D que eu nunca tinha visto. Sim, de fato. Eu não conheço a fundo, mas acompanhando o trabalho, né, da Unicezumar, a gente tem certeza que a qualidade permeia desde a elaboração do material de idade, passando pelo corpo docente, né, pela estrutura que está sendo disponibilizada, né? Bacana. Então, acho que estão de parabéns. Obrigado, professor. Um abraço. Tá aí, então, gente. Conhecer com o professor Eduardo. Obrigado. Tá aí, pessoal. Vamos mostrar a festa pra vocês aqui. Vamos lá.